Nação Rubro-Negra, aqui é o vovô da Flá Geral TV. Se vocês gostarem desse vídeo, compartilhem, deem um like para nos ajudar. Aqui é a Nação Rubro-Negra. Queria dar um recado para o jogador Gundo Fluminense, o zagueiro, que após o jogo entre São Paulo e Fluminense, ele citou o Flamengo. Eu não sei por que ele falou do Flamengo. Aliás, eu sei por que ele falou do Flamengo. Porque o Flamengo é gigante. Todo mundo fala do Flamengo. Fala bem ou fala mal. Mas ele tem que se preocupar com o Fluminense. O jogo era do Fluminense e falou que se fosse a favor do Flamengo, teria dado o pênalti. Bom, só uma informação para você. A imprensa, os comentaristas já fizeram levantamento. Nos últimos 4, 5 anos, o Fluminense teve mais pênaltis a favor do que o Flamengo teve a favor. Então, você não falou uma coisa correta. Pensa no que você fala. Esquece o Flamengo. E mais. O Flamengo hoje só não está com 9 pontos na liderança, porque foi prejudicado escandalosamente contra o Vitória. O jogador Everton Ribeiro levou uma bolada na cara. O juiz marcou o pênalti. Expulsou o nosso jogador no início do primeiro tempo. E por isso não vencemos o jogo. E você ainda vem falar que o Flamengo é beneficiado, Bom. Bom, toma conta da tua área. Toma conta do teu Fluminense. Esquece o Flamengo. O Flamengo é maior do que tudo. É, fala bem, fala mal. Sempre falando do Flamengo. Quanta gente vive do Flamengo. Esquece. Flamengo é Flamengo. Fluminense é Fluminense com todo o respeito. E você é o zagueiro do Fluminense. Você não joga no Flamengo? Então não vem citar o nome do Flamengo. Ninguém está te dando autorização para isso. Então, esse é o meu recado. Fica o meu protesto contra o zagueiro gol do Fluminense. Flamengo é isso aqui. É nação, é flageral. E você toma conta do teu time que a nação toma conta do Flamengo. Saudações, rubro-negras. Nação rubro-negra. Quero reiterar o convite para amanhã. Nós prestigiarmos o Flamengo sub-20 que vai jogar contra o Corinthians na Gávea às 15 horas. Nós já vencemos o Corinthians no jogo de ida por 2 a 1. E amanhã o jogo é na Gávea. Então vamos prestigiar os garotos. Nós temos várias joias, vários jogadores que vão estourar. Vão dar dinheiro para o Flamengo. Vão dar alegria para a nação. Eles respeitam a camisa. Eles amam o Flamengo. Eles dão sangue pelo Flamengo. É o sub-15, sub-17, sub-20. Nós estamos na frente de todos. Então gostaria que a nação prestigiasse amanhã. Vamos lá incentivar, torcer pelos garotos. Porque são nossos orgulhos e são nosso futuro. Já temos o Lincoln, Vinícius Júnior. Jean Lucas. Nós temos o Gabriel Batista, um super goleiro. Nós temos o Matheus Dantas, nós temos o Túler, o Hugo Moura, o Volante, o Tel. Enfim, nós temos... E o Vitor Gabriel? Ah, Vitor Gabriel, brincadeira. Esse daí vai ser a nova paixão rubro-negra. Já é. Mas vai crescer mais ainda, porque rapidamente ele vai estar no topo, no profissional, marcando os gols para a nossa torcida, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Saudações rubro-negras. Tá pegando fogo, bicho. Brincadeira, olha aí, ó. Esse vídeo aí ficou legal, mas caramba, pentelho. Olha aí. E se tem um vídeo bom também, manda para a Flágeral TV no WhatsApp 97992222250. Brincadeira, bicho. Manda aí agora aí, ó. Brincadeira, velho.